E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, mais um evento aqui ó. Esse aqui vai dar 40 gemas. Basta você entrar e escutar a trilha sonora aqui do Ginch Impact, né? Vou deixar o link desse evento aí na descrição, beleza? Então bora dar uma conferida. É, você precisa ter o ranking de aventura... Não, não precisa nem ter ranking de aventura pelo que eu vi aqui. Ah não, o ranking de aventura 10, né? Beleza. E esse evento vai do dia 11 de janeiro até o dia 18 de janeiro. Então bora dar uma conferida. Olha só que bonitinho. Vamos começar, vamos fazer o login. Bom galera, olha lá. Use o fone de ouvido para ouvir o negócio, né? Vamos lá. Pressione para começar. Aí tem a história aí, né? Cada estudeira que vira um registro enquanto nossa jornada. E a gente vem fazer o teste na Pymer. E a gente vem fazer o teste na Pymer. E lembrar dos companheiros dessa jornada. Fazer o teste. Hoje a gente precisa adivinhar o personagem com base nas dicas musicais dadas pela Pymer. Você ganhará pontos toda vez que acertar uma resposta. Caso erre a resposta, você obterá mais dicas. Quanto menos dicas você usar, para acertar a resposta, mais pontos obterá. Você quer entrar na RyoLab? Acesse a comunidade para participar de mais eventos incríveis. Já tá. Escute um pedaço da música original. Em seguida, selecione o personagem correspondente à música. Por fim, pressione para enviar a resposta. Ok, vamos lá. Ah! Esse aqui quem sabe, né gente? É o Hidro. Cadê? Arataki Hidro. Enviar a resposta. Ha! Certa a resposta. Legal. Continuar o desafio. Vamos ver isso aqui. Quem será que é, né? Ih, rapaz. Mas é que eu não tô lembrando, não. E agora? Dicas é a florzinha aqui, ó. E é de gelo? Será que é a Shin-He? Ah, deixa eu ver. Olha, era a Shin-He mesmo. Vamos continuar o desafio. É, agora vamos ouvir aqui. A dica é, gosta desse prato aqui, talvez? Se usa essa flor? Agora eu tô na dúvida. Vamos comentando aí, galera. Se vocês já sabiam. Vou chutar qualquer um aqui. E agora, hein? É de Nozuma, né? É de Nozuma, né? Continuar. Vamos lá. Ah, daqui a Elana, gente, ó. A dica aqui, ó. A única que tem que usar esse dado aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Próximo. Moonline. Ah, isso daqui? É do deserto, ó. Usa essa planta aqui. A dica é essa planta. Danilo, esse eu não lembro se é Danilo, é Kenos, ou é o Simo. Ué, acertei. Parabéns, você concluiu com transesteiras do Pai. Me compartilha e resgate recompensas em noites esteladas. Ok. Aí a gente clica aqui, hein? Adesivos, olha. Legal. Vou escolher um aqui, deixa eu ver. Aí, eu obtive 500 pontos, ultrapassando mais de 35%. Deixa eu ver a gente todo mundo. Olha. Legal. Antes, eu clico aqui em compartilhar. Mas é só pra pegar mesmo, se tiver alguma outra recompensa. Pronto. Olha lá. Aí esse código é único, viu, galera? Então, é só você que vai resgatar essas gemas. Então, preste muita atenção. Ok? Você vai copiar e colar lá dentro do jogo ou no site. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.